A Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, conhecida também por CIM do Alto Tâmega, tem em curso a definição de estratégias de desenvolvimento para a sub-região, assumindo-se no Quadro Europeu Comum 2014-2020 como gestor e interlocutor da ETI Regional. Os fatores prioritários do próximo quadro assentam no crescimento inteligente, sustentável e inclusivo pelo que o empreendedorismo e o desenvolvimento económico e social de base local são pilares fundamentais desta estratégia comum europeia. Através deste plano, a CIM do Alto Tâmega pretende capacitar o território para o empreendedorismo, visando a estruturação e coordenação da rede sub-regional de promoção do empreendedorismo local enquanto espaço, com três funções principais, espaço em rede, espaço de projeto e espaço de serviço. A Câmara Municipal de Montalagre aproveitou a presença dos imigrantes nesta época de férias para esclarecer e informar eventuais investidores. O Altarco Orlando Alves congratulou-se com a presença de todos e na esperança que cheguem a bom porto alguns investimentos da parte de imigrantes e residentes da região. Juntar e ter o Salão Nobres cheio de pessoas com vontade de agarrar o nosso futuro é naturalmente enriquecedor e é naturalmente muito bom. O município cumpriu o seu dever. O município juntou as pessoas que podem ser os nossos agentes dinamizadores do território e trouxe aqui para a mesa do Salão Nobre aquelas pessoas que estão dentro dos programas comunitários para que possamos aproveitar ao máximo aquilo que eles potenciam de modo a darmos futuro, vida e sustentabilidade à nossa terra. Como disse, foi uma tarde enriquecedora, gratificante para nós que a promovemos e penso que saíram daqui mais valorizados todos quantos aqui estiveram e eu felicito e agradeço a sua presença. Domingos Freitas, um imigrante da terra, expressa os conhecimentos dos produtos da nossa zona introduzidos no seu estabelecimento em França. Acho que a reunião foi bom e estas iniciativas é uma coisa que vamos ver se vai haver um seguimento. Eu realmente, pessoalmente, também o vi aqui e vou com certas ideias e que se aqui não estivesse hoje aqui talvez nem passava para a cabeça essas coisas e acho que é bom, e a Câmara está a apoiar bem isto e agora vamos ver se o resultado de tudo o que ouvimos aqui, a ver se toda a gente dá um seguimento a isto. Há muito o que fazer com respeito aos produtos daqui, a nível daqui e lá por fora. Temos que os dar a conhecer, mas acho que já aqui mesmo em Montalegre os produtos aqui, a gente, muitas coisas não sabemos o que estamos a comprar. Havia a haver uma, como se diz, uma traçabilidade, que seja na carne, que seja nas batatas, todos os produtos que temos. Nós vamos aqui ao talho e não sabemos o que compramos. Nós vamos ao restaurante e não sabemos o que estamos a comer. E quando ouço aqui dizer certas pessoas que não conseguem vender os produtos, não bate certo, não é lógico. Eu penso que, bom, há uma questão de preços, mas o pessoal, acho que se tiver a qualidade e sabemos o que estamos a comer, não estamos a olhar ao preço. E a partir daí acho que era uma boa ideia que soubéssemos o que compramos, o que estamos a comer e uma traçabilidade dos produtos aqui da nossa terra. Acho que era preciso. Eu, com respeito aos produtos daqui, eu faço parte daqueles que, mesmo lá por fora, a divulgação dos produtos de Montalegre é todo ano. Portanto, eu trabalho no ramo da restauração, tenho 80% dos meus produtos de restaurante são aqui de Montalegre, que seja o presunto, que seja todos os enchidos. Até já pensei nas batatas também. Quando venho aqui na Feira do Fumeiro, tenho os meus meios já com as pessoas, quem eu devo comprar, com quem a gente sabe que realmente tem bons produtos. Mas, mais uma vez, realmente eles não conseguem dar tudo o que a gente precisa durante o ano. A banca local também marcou presença massiva. Ricardo Vilhena, gerente da Caixa de Crédito Agrícola, dá a conhecer os benefícios prestados deste banco nos diferentes países com maior representatividade de imigração portuguesa. Citando um exemplo. O Crédito Agrícola tem escritórios de representação nos países onde há mais representatividade de imigrantes, nomeadamente no Luxemburgo, em França e na Suíça. E então, o escritório de representação do Luxemburgo criou uma oportunidade de os produtores em várias regiões do país, neste caso em Montalegre também, de publicitarem os seus produtos junto da representação desses países, portanto, no âmbito onde eles vivem, nas suas localidades. No caso do Luxemburgo, criou-se a oportunidade de conseguir a possibilidade de negócios junto de uma cadeia de supermercados no Luxemburgo e, portanto, pediu-se aos produtores interessados, nomeadamente em matérias de produtos alimentares, bebidas com álcool e sem álcool e outras coisas que há, o mel, o fumeiro, o que quer que seja, que apresentem os seus produtos através de um catálogo com tabelas de preços e contactos. E, portanto, o escritório vai analisar essas propostas, vão organizar uma prova de degustação desses produtos e vai ser aberto um canal de acesso com esses tais supermercados para que possam fazer depois aí, junto dos produtores e dos próprios supermercados, encontrar acordos de venda. E, portanto, é a possibilidade de ter gratuitamente, portanto, esta informação é gratuita, o acesso é gratuito, ninguém tem custo nenhum com isso, ter os seus produtos numa área onde há muitos imigrantes, em supermercados com muito movimento e, portanto, poderem fazer negócios já lá em fronteiras. Quanto a investimentos e apoios na região, afirmou, os bancos em geral e o Crédito Agrícola em particular têm sempre produtos específicos para imigrantes. No que toca aos investimentos, naturalmente, são muito bem-vindos, penso que o país precisa e os bancos também e, portanto, nós somos perfeitamente concorrenciais ao nível dos produtos de mercado, de investimento, de créditos, do que quer que seja, e que nos podem procurar e encontrar soluções para as suas necessidades. Montalagre investe uma iniciativa da Câmara Municipal na tentativa de captar investimento privado para o Conselho com o intuito de combater a desertificação e o desemprego. Foram muitos os que estiveram presentes para assim ficarem informados não só dos incentivos que há da parte da União Europeia, mas também por parte do Estado português e do município de Montalagre. Música 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 Música